Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Poliana, esse aqui é o Peter, e eu vim trazer uma resenha de um perfume hoje pra vocês. Espero que vocês gostem. Peter, manda um beijo pra galera. Descei. Gente, só um minutinho. Gente, hoje eu vim trazer uma resenha pra vocês de um perfume da Abelha Rainha, que assim, eu pensei, gente, esse perfume deve ser muito fraco e tal, não. E aí eu resolvi testar. Eu sou louca num perfume que tem a nota de uva, e eu tava procurando um perfume que tivesse essa nota. Então, eu tinha sentido o cheiro da mocinha nesse perfume e me interessei muito, porque ele tem, sim, essa nota de uva maravilhosa. Deixa eu baixar. Vem, Peter, vem. Entra. Tá um minuto, gente. Gente, esse aqui é a embalagem dele. Ele tem uma nota de uva maravilhosa. Ele é um eau de parfum, e o nome dele chama Love Colors. Que é a embalagem dele, que é uma gracinha. Muito fofa. E o que eu tenho que falar desse perfume? Gente, paixão. Vou falar alguns perfumes que ele tem certas similaridades. Parece um pouco, tá? Ele parece o Verano Inferenze. É um lançamento da Boticário. O Verano Inferenze. Ele é maravilhoso, aquele perfume. Só que ele é um pouco mais... Ele é mais caro. Ele acha que ainda tá na faixa de 130. Mas, gente, se você sentir esse aqui e o outro, o Verano Inferenze, a gente vai ver a similaridade dos dois. Se você tem dúvida, de falar assim, nossa, eu quero sentir um cheiro que parece esse perfume aí, porque eu tô em dúvida em comprar e eu não consigo uma amostrinha. Eu vou dar uma dica pra vocês, meio doida. Mas vai ajudar. Se você sentir o cheiro desse suco aqui, ó. Chama Vale Fruit. Esse aqui, ó. Se você sentir o cheiro dele, é a mesma coisa desse perfume. Mesma coisa. Sem tirar e sem pôr. E aí, em questão de duração, gente. Na minha pele, ficou mais ou menos aí umas quatro horas, tá? De fixação, ele foi uma hora e meia, tá? Uma hora e meia, exalando bastante. Eu achei legal pelo valor dele. Ele custou aí, na faixa, aí de uns R$55,00 na promoção. Mas ele, fora da promoção, acho que é uns R$60,00, alguma coisa assim. Eu não acho caro pelo cheiro dele, que é maravilhoso. Esse cheiro de uva. Ai, gente, cheiro maravilhoso de uva. Uma uva madura. Não é uma uva verde, não. Igual o Silver Scent, não. Esse aqui é uma uva madura. Ai, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se inscrevam no meu canal pra poder me ajudar, tá? E deixe seu like. Fiquem com Deus. Abraço cheiroso. Beijo. Tchau, tchau. Vamos lá.